oi oi cara oi cara de boi oi 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 quem vai almoçar com você na não 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 para amor eu vou morrer mano sai cara me larga mano cara idiota se eu morrer eu vou ficar puta como eu morri cara como eu morri mano eu morri lá mano cara como é que eu morri lá na banana quando foi plantar gente